As buchas de maconha foram encontradas durante o horário de visita do presídio de Caratinga na manhã deste domingo. Laura Pereira da Silva Fernandes, Márcia Luiz Araújo e Samara da Silva Soares foram levadas para a delegacia de Caratinga. Os agentes disseram que as mulheres estavam tentando entrar com as drogas escondidas nas partes íntimas, mas que no momento da revista elas demonstraram nervosismo. A direção passou para nós alguns nomes que estavam com suspeita de estar indo ao presídio hoje na visita social. Portando algo ilícito, no caso seriam as drogas. Duas delas ao chegarem foram abordadas e elas confessaram para as agentes femininas que estavam portando-se com elas essas drogas. E no momento elas mesmas retiraram, estavam nas partes íntimas. E uma terceira pessoa, a Laura, ela estava muito nervosa dentro das dependências do presídio, onde nós desconfiamos e abordamos ela também. As agentes femininas a chamaram e ela também foi confessor que estava portando essa droga. Laura, Márcia e Samara iriam levar as buchas de maconha para três detentos. Eberson Júnior de Oliveira, Felipe Fernandes Souza e Fábio Cássio Barbosa do Nascimento também foram conduzidos para a delegacia juntamente com as drogas. Uma investigação será feita para apurar se as buchas eram para uso pessoal dos presos ou para serem comercializadas dentro do presídio. Bom, aí nós temos que fazer essa investigação ainda, né, para a gente poder afirmar, né. Há relatos de comércio de drogas desses rapazes lá dentro? É, aí a gente tem que, eu não posso afirmar para o senhor com certeza, né, mas está em investigação. Então, vamos lá.